Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 4,4% da população mundial tem depressão. Isso dá cerca de 350 milhões de pessoas e só no Brasil são 12 milhões de pessoas. Se você quer entender mais como funciona essa doença, fique até o final desse vídeo. Bem, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar aqui agora é a diferença de tristeza para depressão. A tristeza é um sentimento normal, por exemplo, quando não passamos no concurso, num vestibular ou quando perdemos um parente. Porém, depois de alguns dias, a tristeza some ou pelo menos diminui até certo ponto. A depressão, entretanto, significa uma tristeza constante e que o tempo não cura. O estigma da sociedade tenta taxar a depressão com uma fraqueza, uma falha de caráter, uma frescura. Mas nós temos que lembrar que a depressão é sim uma doença. A depressão é um transtorno de humor que muda como você sente, como você pensa, como você convive com as pessoas, altera sua produtividade, seu sono, seu apetite, altera sua vida como um todo. Entre os principais sintomas, podemos destacar uma tristeza permanente, um sentimento de vazio, desesperança, pessimismo, irritabilidade. Você perde o prazer nos seus hobbies e atividades, se sente cansado, fatigado, anda e fala mais devagar, dificuldade de concentrar, de relembrar, de tomar decisões, de dormir. Entre outros sintomas, como por exemplo, problemas digestivos e até dores de cabeça. Obviamente, sintomas não são para todas as pessoas com depressão. Algumas pessoas manifestam alguns desses sintomas, outras pessoas manifestam outros sintomas. Entretanto, o principal sintoma da depressão e o mais conhecido de todos se chama a tristeza permanente. E essa tristeza permanente, que muitas vezes pode não ter até mesmo explicação, ela deve permanecer por, no mínimo, duas semanas para ser considerada uma depressão clinicamente falando. A doença afeta tanto homens como mulheres, principalmente na fase da adolescência e no início da vida adulta. A mulher, entretanto, tem maior predisposição a desenvolver a depressão, seja pelo lado social único vivido por uma mulher, ou seja, pela sua vulnerabilidade a desenvolver a depressão pós-parto. Pesquisas recentes sugerem que a depressão é causada por uma combinação de genética, biologia, o meio social da pessoa e fatores psicológicos. Olhando o lado biológico, uma das explicações seria a anatomia e a química do cérebro. Regiões cerebrais como o hipocampo e o córtex singular do anterior são menores em pessoas depressivas e essas duas partes do cérebro fazem parte de um sistema maior chamado sistema límbico, que modula as emoções e a memória. Desbalanços químicos no cérebro também explicam muitos sintomas. Os neurônios se comunicam através das sinapses, nas quais há liberação de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Entre esses neurotransmissores podemos destacar a serotonina e a noradrenalina, que são neurotransmissores que modulam as emoções e o humor. Por isso, o objetivo de muitos antidepressivos é modular, alterar essa quantidade desses neurotransmissores nas sinapses simulando um cérebro normal. A genética também propõe algumas explicações. Pesquisas recentes mostram que múltiplos genes com importâncias pequenas estão ligados à predisposição a ter a doença. A pesquisa mais famosa diz respeito ao gene 5-HTT, o transportador de serotonina. O 5-HTT modula a serotonina, recapturando o neurotransmissor. Recentemente foram identificados polimorfismos na sua região reguladora. Deleções e inserções criam variações. As mais conhecidas são a variação S, de curto, e L, long ou large. A variação S está associada a uma menor eficiência de transcrição do que a variação L, resultando numa menor atividade de recaptura e, consequentemente, na modulação da serotonina. Ou seja, portadores da variação S têm maiores chances de desenvolverem depressão. Isso num primeiro momento, pois várias outras variações foram encontradas na região promotora do gênero, com diferentes implicações. Então a genética tem sim influência na depressão, mas depende de muitas variáveis que estão sob estudos constantes da ciência. Um meio também importante, abusos, violência infantil, vivenciar guerras, ou ter traumas como, por exemplo, morte de parentes, ou acidentes muito graves, pode desencadear processos depressivos. Isso prova que alterações nos meios sociais podem não só prevenir, como tratar pessoas que têm depressão. Por ser uma doença multifatorial e com múltiplas facetas que podem causar a depressão, além dos remédios, a psicoterapia, a prática de esportes e um convívio social mais agradável podem ajudar em muito no tratamento da depressão. Se você nunca teve depressão, evite comparar a tristeza normal que você sente no dia a dia com a tristeza da depressão, um é um sentimento normal que infelizmente ocorre, e outro é algo nocivo, algo que persiste, algo que fica durante muito tempo na cabeça da pessoa. Comparar a sua tristeza com a tristeza do outro, sendo que você não tem depressão, pode fazer com que a pessoa depressiva se culpe por estar sofrendo, e isso não é nada bom. Encoraja sim a pessoa a buscar ajuda profissional, por isso o intuito desse vídeo é diminuir um pouco o estigma e o preconceito que a depressão tem e incentivar as pessoas a buscarem ajuda profissional, pois a depressão é sim uma doença, mas você não está sozinho. Procure ajuda. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre bom lembrar que esse vídeo deu trabalho pra caramba, posso ter passado alguma informação errada, mas do fundo do meu coração eu tentei passar uma informação verídica que é coisa difícil de se encontrar na internet hoje. Então, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam e compartilhem esse vídeo, e até a próxima.